DJ magro no beat, depois da meia noite nós vivemos Magro no beat é o toque, Victor no mic é rock Ligo o walkie toque, a city de frente é lock, quente igual o de estoque Eu não uso droga, minha linha é o drop, fit sempre os amigos e só Nem aí pro flop, hype, tiktok, foto 3x4 assusta mais que Fred Kruger Tua mente dá nó, nós não perde a pose, é os menor do antigo artigo 12 De idade já conhece quase tudo, todos os cantos tem meu vulgo Todo fone vem que eu ligo, rap é a sigla, eu sou o futuro Desconhecido é o vulgo, hip hop quebra tudo, muda a banca de consumo Drogas, não se o tio tá junto, arma só se for escudo Farpas de um trabalho duro, casas na cabeça de quem Antes era só os malucos, muita fome, pouco estudo Força pra invadir teu mundo, celulares, carro e banco, não Só queremos rumo, sem matar e roubar pra ter No fundo, olhar do meno é puro, eu juro que essa é pra você que ouve Sente, essa é a minha chance, vamo Todos só precisam de amor, vamo Essa é a minha chance Tchau, 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 tchau Obrigado.